E nós temos muitas, ônibus... ...de falta, a mãe foi medicada... ...na segunda semana subiu à vontade... ...não, pode fazer um pouquinho... ...multar e inverter o turno... Ah, tá! O Corinthians inaugura a arena, fazer o mesmo certo... ...e se decidiu por esse senhor pra ser São Paulo... Ah, tá! ...verderam o turno... Não, mas continue, parabéns! Parabéns aí, quem faz tudo aí, vocês são... ...cês são demais! Vamos terminar lá! Até a próxima!